Deus tem um plano em cada criatura Aos astros Ele dá o céu A cada rio Ele dá um leito E um caminho para me traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar irei Deus edubera cada crão de areia As ondas ouvem Seu mandar Os ventos em seus rumos Lhe obedecem Seu carinho faz abrir a flor A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar irei Em seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé que Deus me guiará A minha vida A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar irei E iré E iré